Boa tarde primeiramente a todos, me chamo Júlia, vou conhecer com o joinha, tá? Eu vou ensinar aqui a vocês como colocar uma tela de celular no computador, no pessoal, beleza? Deixa eu baixar aqui a tela, botar, beleza. Primeiramente, você vai baixar esse aplicativo aqui, o Visual, tá? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, a inscrição dele, que é diretamente na WebStory, né? Então, só vou apertar aqui no Google, na barra de pesquisa mesmo, no Google mesmo. Google, né? .com.br, vai aparecer aqui pra vocês, né? Você coloca aqui, peraí, web story, beleza? Primeiro ícone que apareceu, Google Chrome WebStory, extensões, beleza? Ela vai aparecer aqui pra você, pra encontrar, né? Como eu já tenho, vai aparecer aqui, instalar, alguma coisa assim, aí vai aparecer no menu, no menu de Apes, beleza? Então, conculenta, vitorante, como eu tô gravando aqui no vídeo. Ele normalmente vai aparecer aqui, ó. Como eu já tenho instalado, eu não vou precisar desinstalar e instalar novamente, beleza? Galera, eu fico por aqui, muito obrigado e até o próximo vídeo. Obrigado. E aí E aí